Salve galera, aqui quem fala é o Will e hoje nós vamos melhorar ou recriar algumas espadas aqui do Bloxfruits. Mas pra isso acontecer, eu vou colocar as espadas dentro de uma inteligência artificial e vocês vão ver a mágica acontecer. E no final galera, eu vou mostrar o nosso inventário com todas essas espadas. Então na humildade aí cara, deixa o like que esse vídeo vai dar bastante trabalho. Então galera, já estou dentro aqui do site cara e a primeira espada vai ser a nossa querida Dark Blade, pois eu não tenho ela, então ela vai ser a primeira mano, só pra vocês verem como funciona. E ela já foi analisada pela inteligência artificial mano, e aqui tem a descrição dela, há uma espada azul e amarela com a lâmina amarela. Ela já pegou tudo sobre a nossa lâmina negra e agora eu só vou dar um toque final, vou colocar aqui Dark Blade e vamos botar Ultra Realista. Agora eu vou dar só esse último comando aqui, já está marcado, nem preciso marcar e vamos dar o nosso Enter. Então ela vai ser analisada cara e eu pedi pra fazer 4 imagens dessa espada. Beleza galera, já está terminando aqui o carregamento e foi cara, nossa mano, olha o que essa inteligência artificial criou mano, 4 espadas baseada na nossa lâmina negra mano. E agora é só escolher uma das imagens que eu quero melhorar mano, para deixar na qualidade do máximo e eu já escolhi essa aqui, vamos esperar carregar. Galera, o carregamento foi concluído e está aqui a nossa lâmina negra cara, a nossa Dark Blade, vamos clicar nela aqui mano, vamos ver como ficou. Nossa mano, já estou vendo a lâmina, meu Deus cara. Olha isso galera, totalmente remodelada baseada na nossa lâmina negra mano, nossa cara, ficou bem melhor do que eu imaginava. Cara, eu ia deixar ela por último, mas como eu estou muito ansioso para fazer logo ela cara, vamos para a nossa foice sagrada. Então aqui está a nossa querida foice mano, gerou 4 imagens, só que eu só remodelei uma e aqui está cara, a foice sagrada. Vamos ver como ficou isso mano, nossa senhora. Olha esses detalhes galera, já pensou vindo assim na atualização cara? Seria top demais mano, está bem realista isso aqui cara, olha esse detalhe, nossa mano, muito top. Agora vamos começar lá de baixo com os ganjos gêmeos, não vai dar para fazer todas as espadas, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas pelo menos as principais nós vamos fazer cara. Calma aí, já está quase tudo pronto, vamos só marcar isso aqui, e dar aquele enter para gerar as nossas imagens dos ganchos gêmeos cara. Eu estou muito ansioso para ver como vai ficar os ganchos gêmeos. Eu pedi para gerar dessa vez só uma imagem e já veio aqui mano, uma imagem gerada e eu já aprimorei aqui e olha isso cara. Sério mano, isso aqui está muito bonito cara, olha esses detalhes aqui vermelho, nossa mano, está muito bem feito. E essa aqui é bem conhecida por ser a espada aí do Arlong cara, do Arlong. E como ela fica bem detalhada, vamos ver como vai ficar essa espada. Eu coloquei as referências cara, e ela me gerou meio que essas duas imagens aqui, essa aqui eu já aprimorei, então olha só mano, vamos ver como ficou a espada do Arlong. Que isso! Ô Ribintra, vem olhar para isso aqui meu parceiro, que está uma verdadeira obra de arte, que isso! E essa aqui não vai poder faltar né meu mano, aqui é a espada do Arden mano, a famosinha espada do Arden do C1. Novamente eu fiz o mesmo processo, dessa vez me gerou duas imagens, e aí eu aprimorei essa, e esse foi o resultado da espada do Arden cara. Ficou bem bonito, principalmente esses detalhes aí na lâmina dela, e esse cabo também, olha isso cara, nossa mano. Tá, eu já escolhi aqui a Hitler, ela tem uns detalhes bem diferentes das outras, então eu quero muito ver como fica ela. Ó, eu coloquei a imagem da Hitler, e quatro modelos foram gerados, porém eu escolhi esse aqui cara, e mano, que perfeição. Galera, é sério, essa recriação aqui merece o seu like mano, vai tacando o dedo no like aí mano, que eu acho difícil alguma espada bater essa viu cara, ficou muito top. E agora vamos ver como vai ficar o nosso tridente dragônico. É, parece que esse tridente dragônico ficou bem diferente do original, mas vamos ver como ficou aqui, nossa mano, até que ficou da hora mano. Eu esperava um pouco mais realista, mas os detalhes estão bem da hora mano, ficou bem diferente. Vamos pegar agora a Yama mano, ela que forma uma das espadas da CDK, essa eu quero ver hein. Hora da verdade, a nossa Yama foi criada mano, e pelo que eu tô vendo aqui, que isso cara. Não sei se foi a melhor de todas até agora, mas com certeza cara, tá muito bem trabalhada essa espada. Seguindo aqui a ordem agora, vamos ver a Wando como fica. Tá, vamos ver a remodelação da Wando, olha cara, é mano, não ficou tão realista e bem trabalhado como as outras. Ficou da hora, mas faltou um pouco mais de realismo cara, talvez por estar no fundo branco, meio que atrapalhou. E do lado aqui da Wando já está a Tuxita, então é ela que vai ser a próxima espada. Eita cara, só de ver a Tuxita, nossa mano, dessa vez eles brincaram no detalhe, olha pra isso galera. Então imagina só ela se formando com a Yama, pra formar a CDK cara, mano, no final eu vou fazer isso. E agora chegou a vez da Shisui galera, depois a Sade e assim nós vamos seguindo em diante cara, mas vamos de Shisui primeiro. A Shisui é uma espada bem simples, mas pelo que eu estou vendo, ficou bem detalhada e aqui, que isso? Galera, essa daqui mano, foi um capricho hein. Tá muito bem detalhada e realista galera, mano, comenta aí qual a espada você achou mais realista e a que você mais gostou na remodelação mano, deixa nos comentários. E do ladinho da Shisui temos a Sade, mais uma espada que forma a Triple Katana, vamos ver como fica a Sade. Veremos como ficou a Sade agora, vamos ver, vamos ver e... Mano, não ficou tão boa não cara. Eu acho que é esse fundo branco que meio que distorceu a Sade, não deu muito certo. Agora vamos recriar a Rengoku, espada que a gente pega lá no castelo cara, olha mano, ela é bonita hein. Tá, recriamos aqui a Rengoku, vamos ver como ficou ela e... Nossa mano, ficou bonita mano, ficou finíssima digamos assim cara. É mano, não foi a melhor espada, mas olha os detalhezinhos mano, bem da hora. Então já vamos direto para a Lâmina da Meia Noite, eu tentei fazer Poli V1 e V2, só que... não deu muito certo cara, ficou tipo... uma bosta vamos falar assim. Então vamos de Lâmina da Meia Noite. Galera, parece que a Lâmina da Meia Noite não vai decepcionar viu mano, olha aí, que isso hein. E que refaginada na Lâmina da Meia Noite mano, ficou brabo demais cara. Então vamos para a espada do lá, ou a espada coco, e ela é a nossa próxima espada aí mano, a bicha é braba. Estou esperando muito da espada coco, tá vindo, tá vindo, olha o detalhezinho, que isso cara. Ficou umas pequenas falhas, mas de qualquer forma mano, olha esse detalhezinho aí mano, isso aqui é uma cabeça de pirata mano, que que é isso? Galera, eu acho que ficou brabo mano, e vocês, gostaram da espada coco? E agora quem, 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 olha só essa cruzona aqui no peito doidão. Galera, compartilha para o seu amigo, para você não ver essa belezura de espada sozinho cara, compartilha aí agora vai. Galera, dessa vez teve quatro modelos criados, bem parecidos e muito top mano, só que eu escolhi esse daqui, ficou perfeito cara. Ficou bastante realista mini ouro mano, olha esses detalhezinhos aí, até a cordinha cara, mano, essa aqui, essa aqui cara, essa aqui merece seu like. Galera, agora nós vamos direto para a espada da Big Mom mano, a famosa espada companheira mano, olha isso aqui cara. Essa aqui foi no fundo preto, para ver se pegava os mínimos detalhes, e olha para isso galera. Ficou um pouquinho diferente da espada companheira, mas, essa é a intenção né meu mano, ficou até umas falhinhas aqui cara, esse azul não era para estar. Mas de qualquer forma, ficou uma baita espada, e cara, vamos para a próxima. E agora vamos usar a grande espada do Barba Branca, a nossa querida Bizento cara, o que esperar da Bizento hein. Galera, essa aqui foi totalmente reformulada mano, tem essas opções da Bizento, só que eu escolhi essa segunda, e agora nós vamos para a prova cara, tá aqui ela mano, a nossa Bizentinho, vamos ver como, meu Deus cara. Reza a lenda que Barba Branca está orgulhoso, dessa recriação da Bizento cara, olha essa lâmina mano, nossa mano, principalmente essa parte da lâmina, ficou muito top. É galera, eu acho que nessa, eu consegui honrar o nosso querido Barba Branca. Sente só a pressão das três espadas, cravadona aqui na minha cintura cara. Chegou a hora dela galera, a nossa True Triple Katana. Mano, mano, pelo que eu estou vendo, só assim de longe, já dá para saber, que essa aqui vai ser brabíssima demais. Que isso cara, mano, dessa vez eu tenho que confessar, que de todas a Triple Katana mano, para mim é a mais bonita. Nossa senhora mano, olha esse que isso, nossa mano, está muito insana. E como eu já mostrei a nossa foice sagrada, agora vamos para o tridente do Katakuri mano, o nosso tridente espinhoso. E o tridente foi totalmente remodelado, temos essas imagens aqui, só que a oficial é essa cara, e foi assim que ficou o tridente do Katakuri. Parece mais uma lâmina de um mago, sei lá cara. Para ser sincero, eu não gostei muito não galera, eu esperava mais do tridente do Katakuri. E agora eu vou mostrar a espada sabre, e vamos ver aí como ficou essa brincadeira. Galera, a sabre é uma espada bem simples, então, eu não sei o que esperar dela, vamos ver. E só ficou basicamente mais realista, mas está aí a sabre mano. Ficou um pouco mais bem desenhada, mas não teve lá tanta mudança. Galera, eu quero pedir perdão por não ter mostrado essa espada no começo do vídeo, mas, se liga só como ficou mano, a Katana dupla. Galera, eu vim fazer um teste de como ficaria as outras espadas, eu não tinha colocado a Katana dupla, mas quando eu coloquei, olha mano, simplesmente isso está incrível cara. Diria que até melhor do que a própria Triple Katana, que eu falei que estava OP mano. E para finalizar galera, eu formei a Yama e a Toshita, e assim ficou a nossa famosa CDK mano. Ficou brava demais as duas juntas hein. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, e olha só como ficou o nosso inventário.